A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 23 versículos 35 a 43 Naquele tempo os chefes zombavam de Jesus dizendo a outro salvou, salve-se a si mesmo Se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo Acima dele havia um letreiro, este é o rei dos judeus Um dos malfeitores crucificados o insultava dizendo Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós Mas o outro repreendeu dizendo Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos Mas ele não fez nada de mal E acrescentou Jesus lembra-te de mim quando entrares no teu reinado Jesus lhe respondeu Em verdade eu te digo Hoje ainda estarás comigo no paraíso Que bonita proclamação Hoje estarás comigo no paraíso Reinado de Jesus, reino de Deus Proclamação De uma canonização Usaríamos essa expressão hoje Aquele ladrão Dizem que foi o ladrão mais esperto que existiu Que na última hora roubou até o céu O grande cardeal Van Tuan Dizem que um dos defeitos Que não tem nada de defeito Mas é qualidade Um dos defeitos de Jesus é que ele não tem memória Porque de repente ele se esqueceu De todos os crimes cometidos por aquele ladrão E o acolheu no paraíso Palavras fortes de Jesus Reino Paraíso Para que nenhum de nós Pense que a nossa vida é um beco sem saída E vamos bater a cabeça no muro No final de nossa caminhada aqui nesta terra Algumas semanas atrás Eu refletia Desta forma Temos o lado de cá E temos o lado de lá E temos uma passagem Que acontece com a nossa morte O reino de Deus é plantado aqui na terra É espalhado aqui na terra E hoje é festa de Cristo Rei Nós plantamos estas realidades Aqui nesta terra Mas sabemos que a plenitude Só acontecerá quando passarmos Pelos umbrais da morte Em nossa Páscoa pessoal Como será? Deus sabe Ele sabe Ele sabe a melhor maneira para chamarmos Uma coisa é certa Deus nos ama E nos conduz à realidade do seu reino Que esta comemoração de Cristo Rei Nos leve a proclamar a verdade do seu reino A espalhá-lo A esperar a plenitude do reino de Deus Que Ele quer Que se realize para todos nós na eternidade Mas quer que nós espalhemos aqui Nesta terra O reino Que é dele Mas que é também nosso É palavra de vida eterna Música 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 Legenda Adriana Zanotto